...com bonitinhos. Tudo bem, Elias. Sabe como é? Lutar contra injustiças me mantém ocupada. E ainda tá uma gata zumbi. Acho que o presidente tem que ter o próprio escritório. Vamos ver se pode ser na sala de matemática. Anota aí. Addison, hora de me nomear oficialmente como presidente. Vamos ser discretos, mas extravagantes e chamativos. Beleza? A torcida podia ser muito mais do que só torcer pelo Bucky. Addison, Quando nós formos capitãs, você vai ficar fora da equipe. E quando eu for capitã, vocês poderão ficar. Porque a minha torcida vai ser pra unir as pessoas. Isso foi uma péssima resposta. Eu sei, né? Você nunca vai ser capitã, aberração. Até mais. Eu tenho que dar um jeito de ir ao baile. Vamos de penetra. Não dá pra escrever as regras, mas dá pra quebrar. Mas podemos escrever. Só precisamos do líder certo. Ok, mais algum candidato a presidente? Só lembrando que fazer parte do Grêmio Estudantil significa encontrar muito comigo. Mais alguém? Mais alguém quer encontrar? Ninguém quer passar um tempo comigo? Alguém? Sim! A gente pode inventar o nosso próprio hi-fi personalizado. Seria legal. Muito bem. Boas notícias. Temos um candidato brilhante e torce fantástico concorrendo este ano. Eu? Bucky! 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 O que é isso? É verdade? Zumbi forte! Zumbi forte! E aí, pessoal? Meu nome é Zed e eu sou candidato a presidente. O Zed não pode chegar aqui e me ofuscar. E toda aquela coisa anti-monstro. Qualquer um pode concorrer, Bucky. Ela tem razão, senhor Bucky. O quê? Um zumbi, presidente? Que nojo! Como primeiro presidente zumbi, eu vou permitir zumbis no baile. Vou levar a Hudson como meu par. E é claro que a nossa foto vai pro hall da fama do baile. Talvez até coloquem o meu nome numa escola um dia. Colégio Zed Necrodópolis. Preferencialmente antes da formatura. Muito bem! Se votarem em mim, eu prometo prosperidade e muita coisa maneira! Zed! 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 A grande alfa tá perto. Foco! Lembrem que somos ferozes, selvagens. Lobisomens! É isso aí, Winter. Não temos medo de nada. Só de prata. É, prata. Carrapatos. E raiva. Vamos! Com cuidado. A gente pode entrar e sair sem ninguém perceber. Ah! 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 Não! Bela pegada. Vamos! Vamos! Como presidente... ... vou transformar Seabrook num lugar que acolhe zumbis e... Lobisomens! Ah! Não, porque acolher... Lobisomens! Ah! Ela tá ali. Tipe de futebol, defesa. Z-24, direita. Vai, grande camarão. Cadê a Pedra da Lua, cabelo branco? Acho que tá me confundindo. Eliza, o que tá fazendo? Vou quebrar meus elogios e virar zumbi. Assim a gente luta com eles. Não vou perder o controle, não sou um monstro. Nossas garras afiadas vão perfurá-los até jorrar sangue. Exagerei? Lobos! No meu comando. Will, não podemos entrar em guerra com a cidade toda. Não encontraremos a Pedra da Lua se estiverem em alerta. Odeio quando tem razão. Lobos, recuar. Tá bom.